Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a recente visita realizada pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, à Rússia de Vladimir Putin, e do porquê a Europa reagiu com tamanha fúria e indignação a essa visita. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 2 de julho, apenas um dia após assumir a presidência rotativa do Conselho Europeu, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, fez uma visita surpresa a Kiev, onde se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky. Orban é o líder europeu que mais obstáculos levantou para o envio de ajuda financeira e militar para a Ucrânia se defender da invasão russa, chegando a atrasar, em 2023, por quase três meses, o envio de ajuda financeira que era essencial para o funcionamento do Estado Ucraniano em tempo de guerra. São dois os motivos principais para tanto esforço húngaro em prejudicar a Ucrânia, com o primeiro sendo uma grande e antiga admiração que Orban nutre por Vladimir Putin. Desde 2010, ano em que assumiu o cargo de primeiro-ministro na Hungria, que Orban faz questão de demonstrar a sua sincera admiração por Vladimir Putin, resultando em uma fortíssima aproximação econômica, diplomática e comercial entre a Hungria e a Rússia. O segundo motivo é aquilo que Orban diz ser uma alegada perseguição de Kiev ao cerca de 150 mil húngaros étnicos que vivem no oeste da Ucrânia. Desde antes do início da invasão russa, Orban acusa a Ucrânia de perseguir os direitos dos húngaros étnicos que vivem no país, uma acusação que a Ucrânia sempre negou. Por isso, a visita de Orban à Ucrânia, a primeira no cargo de presidente rotativo do Conselho Europeu, apanhou o mundo de surpresa, uma visita que também causou indignação nos aliados ucranianos, com Orban sugerindo ao presidente Zelensky que pare de lutar. Segundo Orban, se a Ucrânia baixar as armas e parar de lutar, Vladimir Putin será condescendente e aceitará negociar o fim da guerra, com os restantes líderes europeus sabendo muito bem que a única negociação aceita por Putin envolve a rendição incondicional da Ucrânia. Ou seja, Putin só terminará a guerra após a Ucrânia aceitar a perda da totalidade das quatro regiões parcialmente ocupadas pela Rússia. Desmilitarizar-se por completo, entregando para Moscou todas as suas armas, inclusive as armas ocidentais. E, finalmente, aceitando nunca, em hipótese alguma, se unir à OTAN ou aceitar ajuda militar estrangeira, mesmo se estiver sob ataque. Portanto, com relação especificamente à defesa ucraniana contra a invasão russa, a visita de Orban à Ucrânia não serviu para absolutamente nada. Mas a verdadeira indignação europeia veio poucos dias depois, com Orban visitando Vladimir Putin no Kremlin, a primeira visita de um líder europeu à Rússia desde o início da invasão russa da Ucrânia. E é importante frisar, uma visita, nesse caso, realizada pelo próprio presidente rotativo do Conselho Europeu. Assim que foi confirmada a visita, diversos líderes europeus apressaram-se em publicar mensagens, distanciando Orban da União Europeia, com Charles Michel dizendo que o primeiro-ministro húngaro não tem nenhum mandato para negociar a invasão russa com Putin. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que o apaziguamento não irá parar Putin, e que a única forma da guerra terminar é através de uma forte demonstração de determinação e união da Europa em prol da defesa ucraniana. Durante a sua visita ao Kremlin, Orban disse que está atuando como uma ferramenta para construir os primeiros passos em direção à paz. Palavras que foram ironizadas pelo primeiro-ministro polonês, que perguntou qual é a mão que irá usar essa ferramenta. O chanceler alemão Olaf Scholz fez questão de frisar que a política internacional europeia é guiada por Charles Michel e não por Viktor Orban, fazendo também questão de deixar claro que a Europa condena a invasão russa e que a Ucrânia poderá contar sempre com o apoio europeu. Ulf Christensen, primeiro-ministro sueco, foi ainda mais longe, classificando a visita de Orban como uma atitude irresponsável e desleal, uma autêntica traição a todo o esforço que a Europa está fazendo para garantir a defesa ucraniana. O objetivo de todas essas declarações foi o de afastar a posição da Europa enquanto organização da viagem de Orban para visitar Vladimir Putin. Com os líderes europeus deixando claro que Orban foi à Rússia, não como presidente rotativo do Conselho Europeu, mas sim como primeiro-ministro da Hungria, e que por isso não tem nenhum mandato para negociar com Putin qualquer coisa relacionada com a invasão. Mas é inegável que o objetivo de Orban foi justamente esse, já que ele poderia ter visitado Putin em qualquer outra altura antes de assumir a presidência do Conselho Europeu. Algo que Putin fez questão de frisar no discurso de recepção que fez a Orban, referindo-se a ele especificamente como o presidente rotativo do Conselho Europeu. Se as atitudes de Orban desde o início da invasão russa já estavam causando indignação nos líderes europeus, o fato de agora ter tentado usar o seu novo cargo temporário para se aproximar ainda mais de Putin o converteu no líder europeu mais odiado pelos seus pares. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal.